Bem-vinda! Estás boa! Bem-vinda! Estás boa! Bem-vinda! Bem-vinda! Estás tão bonita! Bem-vinda! O que é que foi? Olha lá! Estou numa tatuagem aqui! É nova! Há quanto tempo? Não, não. Já tenho pra ir há 5 anos. Ah, mas tapávala? Sim. Olha, podes dar aqui um autógrafo se quiser. Com certeza! Mas é que dou mesmo! Cuidado! Isso aleja! Beijo do goxa! Pronto! E agora vou tatuar! Oi! Nada! Estás maluca! Estás cada vez piora! Estás tão gira! Obrigada! É da minha loja! Olha, depois tens de pedir para te tirar daqui! Como que ela disse? É da minha loja! Onde? Que é a tua loja! Conta tudo! Centro Comercial Galáxia e M. Martins e chama-se Why Not! Why Not! Por que não? Por que não? A sério! Mas agora também tens uma loja que giro! Há quanto tempo? Sim, há 2 anos! Possivelmente há 2 anos! Olha mais uma! Quando gostas! Tem que ser, não é? Lá está ela a fazer publicidade aos produtos dela! Não! Ia para a SIC! Muito giro! Muito giro! Claro! Tinha que fazer era aqui! Tens uma música, nós sabemos que não é um modo de vida muito fácil em Portugal, não é? Apesar de tu seres dos artistas mais conceituados e que vai tendo muitos espetáculos, não é? E tens um filho e tens de te fazer à vida, como todos nós! Claro! E gostas de moda! E gosto! E depois, no verão tenho muitos espetáculos, mas depois há uma quebra no inverno! Pois é! E então temos que nos adaptar! Acho muito bem! Acho muito bem, Mónica! O que é que vais cantar? A minha nova música chama-se Não Voltes a Dizer! E é um tema que demora algum tempo a ser feito! Tem videoclipe e tudo! Tem videoclipe e tudo! É mesmo a série assim, onde eu dancei! Aliás, isto é uma vertente que eu tenho também nos meus espetáculos! Normalmente as pessoas associam que eu canto músicas mais românticas, que é verdade! Mas nos concertos é preciso aquelas coisas mais mexidas para que o público possa vibrar connosco! E aproveitei e fiz um gostinho ao dedo e dancei! Gostas de dançar? Muito! Pronto! Penseira série, dança com as pessoas! Já está onde está! Anota aí! Pronto! Está combinado! Pronto! No videoclipe não é o Pedro Borralho? Não! É o Vadim! Pronto! É da SIC! Qual é o problema? Qual é o problema? Mas vocês já falaram! Claro! Nós falamos! Todos! Olha! Está muito algo para ti! Não! Está ótimo! Aliás! Pura carreira! Portador! Portador! Pura carreira! Exatamente! Mónica, bem-vinda! Muito obrigada por estar connosco! Maravilhosa! Força! Parabéns! Muito obrigada! Mónica Sintra! No início da segunda parte! Faltaram-me as palavras que tu não querias ouvir! Faltaram-me as palavras que tu não querias ouvir! Mónica Sintra! Pura carreira! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL